Pessoal, olha só a diferença de cor. Se você observar esse teto, ele é branco. Se você observar esse ar-condicionado, ele está meio amarelo. Observem, o teto em cima é branco, o ar-condicionado é amarelo. Observe aqui, o guarda-roupa é branco, o teto é branco, a parede e o ar-condicionado estão da mesma cor, está meio amarelado. Vou colocar a câmera assim, para você comparar o ar-condicionado e o teto. Está vendo a diferença? Muito diferente. Então, o que ocorre? Esse ar-condicionado, pessoal, ele é branco. Só que quando passam seis meses, um ano, o ar-condicionado vai ficando amarelo. Então, essa é a única diferença do ar-condicionado Filco para o ar-condicionado Britânia. Como falei para vocês no vídeo anterior em questão de diferença. Mas, se você observar, o controle é o mesmo ar-condicionado, os movimentos do controle é o mesmo ar-condicionado. A única coisa que muda é o nome do Filco para o Britânia. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas ficam perguntando qual a diferença do ar-condicionado Filco para o Britânia, do Britânia para o Filco. E não tem diferença nenhuma. Como vocês podem ver, eu estou passando aqui todas as configurações do controle, e se você observar as configurações do controle do ar-condicionado Filco e o Britânia, é o mesmo. Não muda nada, pessoal. Para quem entende do cronograma técnico eletro do ar-condicionado, para quem entende do cronograma estrutural do ar-condicionado aqui, vai ver que é o mesmo ar-condicionado. Então, só muda isso. Então, como eu deixei claro no vídeo que eu fiz do Britânia, agora eu estou fazendo um vídeo também do Filco para mostrar para vocês. A única coisa que muda é que o Britânia não tem esse negócio de com seis meses, um ano, dois anos, ele perder a cor. O ar-condicionado mantém a mesma cor da sua carcaça, enfim. Já o Filco, eu não sei qual o material que a Filco utiliza, o Filco tem essa pequena diferença de mudar a cor do ar-condicionado. Observe aqui, o teto branco, o ar-condicionado já está amarelado. Agora, referente aqui ao controle, se você observar aqui, parte de refrigeração, parte de umidificação, parte de ventilação, é tudo a mesma coisa. Não muda nada, entendeu? O controle é o mesmo, o ar-condicionado é o mesmo, o desempenho é o mesmo, o trabalho desenvolvido pelo ar-condicionado de lá e de cá vai ser o mesmo. Então, não muda nada. Aqui, como vocês podem ver, o ar-condicionado está na função gelar, como vocês podem ver ali em cima. Ele está também na função de turbina, na função máxima. Esse botão aqui, pessoal, é oscilar, você aperta uma vez, ali em cima começa a piscar, dizendo que aqui, ele começa a piscar, dizendo que está oscilando, que está parado. Nesse exato momento, a aleta está parada. Eu acionei aqui em oscilar mais uma vez, a aleta me mostra que está descendo o flap lá para baixo e que o vento está sendo direcionado em cima da pessoa que está embaixo. Quando eu aciono aqui pela terceira vez, ele começa a fazer isso aqui sozinho, tá, pessoal? Isso aqui, ó, sobe e desce sozinho. Quando eu aciono no controle remoto aqui, oscilar pela terceira vez, beleza? Não tenha dúvida, é um ar-condicionado muito bom, é um ar-condicionado com desempenho excelente. Um ar-condicionado, por exemplo, esse aqui, ó, é 9000 BTUs. Aqui eu estou em um quarto de mais ou menos 12 metros, né? E o ar-condicionado, e ele atende muito bem esse ambiente aqui, beleza? Eu estou aqui na temperatura de 16, porque eu estou fazendo os testes. Como eu falei para vocês aqui, ó, a parte de oscilar aqui em cima está dizendo que a aleta está subindo e descendo. Ao mesmo tempo, ela não para de fazer essa performance. E aqui, ó, como vocês podem ver, ó, questão de time, essas coisas, é a mesma coisa. Função turbo, entendeu, pessoal? Funciona tudo direitinho. Quando a gente aciona a função turbo, ó, ele aciona aqui essa função para dizer que o turbo está ligado. Quando a gente aciona mais uma vez, ela some, isso significa. Por que eu estou falando isso, ó? Porque lá no painel, ó, não vai aparecer nada indicando se está turbo, se não está, não vai aparecer nada. Por isso que você tem que prestar atenção no controle. Porque a função turbo, claro que ele vai te gerar um custo a mais na conta, tá, pessoal? Então, esse ar-condicionado aqui, ó, ligou aqui a função turbo, ó, ela aparece aqui no visor, desligou, ela vai sumir daqui do visor. O que que ocorre? Quando você liga a função turbo, deixa eu mostrar logo aqui a tecla display para vocês, ó. Tem aqui do lado do turbo o nome display, tá vendo? Vocês apertam aqui, ó, lá no visor, aí sim, vai aparecer, tá? Quando você aperta display, ele aparece o número 16. Quando você aperta display novamente, o nome vai sumir. Isso é muito importante para quem vai dormir, para quem não gosta de estar aparecendo esse visor para estar incomodando durante a noite, tá? Então, aqui, pessoal, ó, como eu estava falando para vocês, a função turbo, ele vai consumir aí mais ou menos uns centavos em um na conta de energia. Mas o ar-condicionado, ele já desliga a função turbo automaticamente. Então, pessoal, sobre o vídeo é isso. Eu só queria mesmo mostrar as características de um para o outro. Se você gostou, siga para mais vídeos.